A porta que eu tô marcando. Eu vou jogar uma CC4 nessa porta. Vou deixar uma CC4 na porta. Lá embaixo, hein? A CC4 tá minha, viu? Beleza. Eu acho que vai estudar sozinho a CC4. Ei, velho. Puta que pariu, Guilherme. Eu fico dando uma nota. Ei, velho. Foi não. Foi não. Foi não. Foi não, pô. Foi não. Foi não. Foi não.